Um duelo de gladiadores, Fortaleza e Ceará, os dois principais times do estado, mais uma vez se enfrentaram na primeira batalha dessa guerra, que é a final do campeonato cearense. O mandante do jogo, Fortaleza, tinha que vencer para ir com mais moral ao segundo jogo. Do outro lado, o Ceará Sporting Clube tinha a vantagem do empate, mas quem disse que isso foi motivo de tranquilidade? E o digo é o PC Gusmão, que não aguentou a pressão e até foi expulso do jogo. Enquanto isso, em campo, a batalha continuava e o Fortaleza tentou com Jailson neste chute. Depois, foi a vez de Felipe Azevedo quase marcar de cabeça. O clássico rei é assim, emoção lá e cá. E ainda restou o tempo do Leão do PC pressionar no final do primeiro tempo. No segundo tempo, os dois times da batalha da final voltam com fome de gol. Agora é a vez do Ceará, que levou perigo neste lance. Nesta jogada, Rafinha do Fortaleza recebe lançamento na área, mas chuta para fora. Quem quase marca agora é Misael, pelo Ceará. E ia ser um golaço, depois de uma jogada isolada do jogador alvinegro. Não teve jeito. A primeira batalha do clássico rei terminou o empate. Se pudermos escolher quem saiu na frente neste primeiro clássico rei, decisão do campeonato, vamos falar do Ceará, que depende de dois empates para se consagrar campeão cearense de 2012. Mas do outro lado, amigo, tem o rival, o Fortaleza, que quer sim a vitória na segunda partida no próximo domingo. Empates com ou sem gol dão o título ao Ceará. Nós temos que estar focados. Como todos nós sabemos, em todo o mundo, o clássico é decidido em detalhes. Hoje o detalhe foi a trave. Foi um jogo difícil, um jogo que, na minha opinião, fez variações. Ora o Fortaleza conseguiu imprimir o ritmo, ora o Ceará, né? E eu acho que o placar de 0 a 0 foi justo, pelo que as duas equipes, na verdade, não fizeram. O clássico tem que ter cuidado, mas o time está de parabéns. O time teve mais chances do que a equipe dele, trabalhou melhor a bola do que a equipe deles. Mas tem a semana aí todinha para o PC observar o Z, o que a gente cometeu, que não está nada perfeito, para a gente conseguir um resultado positivo e o título no domingo. Tranquilo, sabia que isso ia ser difícil, como é uma final, né? São duas equipes que se conhecem bastante, duas equipes de qualidade. E acho que o que nós colocamos é que nós não podíamos perder esse primeiro jogo. Não perdemos, temos agora, ainda domingo, para reverter a situação com 1 a 0.